O eslogan para o momento brasileiro, ao contrário do propalado, parece ser Conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. O presidente da república repetiu incessantemente que teria havido fraude na eleição na qual ele se elegeu. Disse eu então à época que ele tinha o dever moral de apresentar as provas. Não apresentou. Continuou a repetir a acusação falsa e prometeu apresentar as provas novamente. Após uma live que deverá figurar em qualquer futura antologia de eventos bizarros, foi intimado pelo TSE para cumprir o dever jurídico de apresentar as provas. Não apresentou. Hoje em dia, salvo os fanáticos, que são cegos pelo radicalismo, e os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira. Todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude. E quem é o farsante nessa história? O presidente da república, como ontem lembrou o presidente da câmara, afirmou que após a votação da proposta o assunto estaria encerrado. Não cumpriu a palavra. É uma covardia atacar a justiça eleitoral por falta de coragem de atacar o Congresso Nacional, que é quem decide a matéria. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. A democracia só não tem lugar para quem pretende destruí-la.